Bom dia, Kalina. Bom dia, Fabiola. Moda pra mãe e moda pra filha, né? Exatamente. Olha que bacana. O que é que você preparou pra gente? Então, primeiramente, bom dia a todos, né? Nós trouxemos lindas peças, novidades da nossa nova coleção Antônio Inverno. E agora, pro Dia das Mães, olha o que a gente trouxe. Gente, olha que fofo. Olha que lindas, que mimosas as nossas sapatilhas. Tal mãe, tal filha. Gente, é o mesmo modelinho, a mesma coisa, a mesma cor. Olha que linda, 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 linda. Que coisa fofa. E elas são super confortáveis também, né? Porque quando a gente pensa em criança, a criança tem um pezinho mais delicado e tudo, então ela merece uma coisa mais assim. Não, exatamente. São produzidas pensando nas crianças também, né? Porque elas realmente têm que ter um conforto e a qualidade também. Aí tem a opção dela com esse nudizinho e preto. O branco com... Que é um clássico esse aqui, né? Exatamente, é um clássico, a biqueirinha douradinha. E o nude com preto, que é tradicional. A gente vende bem, tá todo mundo procurando e tá muito em alta, né, Fabiola? Tá muito ao filha. Não só nas roupas e a gente agora fez adaptação pros calçados também. Graças a Deus. Ficou muito bacana. Gente, eu acho lindo o modelo dessas sandálias. Como é que elas se chamam? Olha, a gente fez inclusive o lançamento ano passado aqui com vocês. São as avarcas. São essas rasteiras lindas, que chegam diretamente de Santa Catarina. A gente trouxe aqui pra Maceió. E são as rasteiras de amarrar. Nós temos outros modelos também. Mas a que tá saindo, que todo mundo tá procurando, é realmente essa de amarrar. E a gente também fez... Para as princesas. Olha que coisa fofa. Olha que focura. E não tem mais essa história de usar brilho só à noite não, viu gente? Usa o dia inteiro. Com certeza, porque também é só um detalhe, né, Fabiola? Então fica lindo, olha aqui. Tem com brilho e quem não gosta... Do modelo mais básico. Exatamente, a branquinha, que é uma cor sóbria, neutra, que também combina com tudo, né? O que a Grazi tá falando ali? Eu quero saber pra abrir que número tem a da criada. Ah, sim, sim. Importante, todo mundo pergunta. Seguinte, a da filha, do 27 ao 33, tá? E da mamãe adulto, o tradicional, do 34 ao 39, tá? Só pra vocês saberem. Ok. Fabiola, assim, eu trouxe outros modelos... A gente vai mostrar, então, no outro bloco. Ah, ok. A gente vai mostrar porque o pessoal de casa... Tô em casa. Tô em casa. A novidade, o pessoal de casa se interessa e muito.